Por isso que você joga o corpo pra frente, né? Então é o seguinte, minha família linda, eu... Agora são ainda terça-feira, tá? Nove e pouco da noite. Vou fazer um treino de musculação aqui em casa mesmo, já que academia ainda não. E, como vocês viram cedo, teve treino na cadeira de corridas, que é o aeróbico, né? Vamos dizer assim. Aí a tarde, trampar. E agora a noite, treininho, certo? E é isso. Sempre faço stories, sempre deixo lá no meu Insta. Então quem não me segue no Instagram ainda, já me adiciona lá. Tá sempre o link do meu Instagram, tá sempre aí nas descrições do vídeo. Fechou minha família linda? É isso, vou fazer meu treino aqui. Não sei o que eu vou fazer ainda, mas vamos ver o que vai sair, né? Vamos família. Família, eu tô terminando o treininho de... O treino... De atletismo. Já é quinta-feira à noite, tá? São... Dez para as nove da noite. Amanhã... Voltam os treinos na rua. Os treinos oficiais de rolê-eski. Amanhã cedo. Eu acho que eu acabei não trazendo muita coisa da minha quarta-feira. Mas foi bem normal. Tipo, fui pro trabalho mais cedo, na parte da manhã. E aí, a tarde, fui resolver umas coisas no shopping. Claro. Tendo todos os cuidados necessários. E... Depois tive um treino online. Treino de vídeo. Inclusive, com o treinador de rolê-eski. Por isso não filmei o treino da noite. Aí... Serrar quinta-feira com esse treininho aqui. Treininho não. Treino. Tomar um banho. E dormir. Hoje cedo, teve mais um treino online. Daquele diversificado lá, variado. Depois fui pro trabalho. Mas hoje cedo, eu trabalho mais cedo. Tentar consertar minha almofada roxo. Que ainda tá com problema. E é isso. Vou parando por aqui. E quem sabe... A gente finaliza esse dele com algumas imagens do treino de rolê. Na rua de novo, família. Família, já estamos na sexta-feira. E como vocês gostam do dele. Meu carro tinha ficado um detalhezinho na adaptação pegando. Aí o Du veio num bairro próximo aqui adaptar um carro de um colega. E aí ele passou aqui em casa. Já tá finalizando já. Acabou fazendo um ajuste ali. Melhor do que... Aliás, uma coisa que eu achava que não dava pra ser feito. Mas ele conseguiu fazer. Que é mexer um pouquinho na altura do volante. Agora pra mim vai ficar melhor. A visibilidade do painel assim ficou bem melhor. E é isso né Du? É isso aí. Aqui a gente veio fazer uma... Uma regulagem. Visando o conforto do Altaís. Na questão dele poder ver o painel. A ergonomia. Pra que ele acelere com mais... Leveza. E tenha mais conforto na hora de estar dirigindo. Entendeu? Então pra vir pra cá. Fazer esse retrabalho aqui. Visando o conforto dele. Tava legal a adaptação. Em alguns aspectos. Pra um outro tipo de altura. Mas pra ele... Precisava dar uma reajustada. Pra deixar de acordo com a... Com a ergonomia da altura dele. Ok? E aí ficou top. Só acelerar. Família. Eu tinha gravado vários vídeos. Pra colocar nesse daily. Só que... Na mudança de celular eu perdi. E aí... Eu tinha gravado coisa de segunda. De terça. De quarta. Eu acabei perdendo. Mas eu vou tentar dar um jeito. De fazer esse daily ficar bacana. Tá, família? Me desculpem. Me desculpem. Família. Eu vou aproveitar. Que aqui... A via tá devagar. E tá... Um pouquinho de trânsito. Pra explicar pra vocês, ó. O volante tinha ficado alto. Normalmente... Normalmente... A regulagem do volante, né? Tem a... A regulagem de altura, de profundidade do volante. Normalmente é deixado o mais alto possível. Pra que... Sobra espaço ali... Pra o nosso joelho não bater na barra e tal. Só que o meu carro... Ele tinha ficado com um detalhezinho. Quando eu ia esterçar... Essa parte de baixo aqui, assim, ó. Pegava no volante. E aí eu... Como ele vinha pra cá... Eu pedi pra ele... Pra ele dar uma olhada nisso... Pra mim. E aí... Como ele teve que arrancar... Toda a peça lá de baixo. Pra mexer. E aí eu perguntei pra ele... Se haveria algum... Algum jeito... De baixar um pouquinho o volante. E ele conseguiu baixar. Por quê? O volante tava na altura... E esses carros SUVs... Ficaram... Ficam muito alto... Pra gente enxergar o painel. Então, por exemplo... Eu enxergava isso aqui do painel, ó. Agora... Ó a linha dos meus olhos. Agora eu tô vendo o painel inteiro. Entendem? Por que que eu pedi pra ele fazer isso? Não... É... Não é de costume... Que... As pessoas que fazem a adaptação... Regulem a altura do volante... Com o cliente. Até porque é muito mais prático... Pra quem faz a montagem do kit... Deixar o volante o mais alto possível... Pra eles terem mais espaço pra trabalhar e tal. Só que como eu e o Edu... Nós fizemos... É... Uma amizade... E... Enfim... Ele... Conseguiu... Ele fez esse esqueminha pra mim... Ele falou... Não, Tar... Como eu já vou ter que desmontar... Eu vou fazer de novo... É... Eu vou fazer... Tentar deixar de dizer que é assim... Melhor pra você... Tanto que ele tentou uma vez... Aí ficou pegando suporte... Ele desmontou... Refakes... Enfim... O vídeo não é sobre a adaptação de carro... É um daily vlog... Mas como eu gosto de trazer as coisas que acontecem no meu daily pra vocês... Tô trazendo... Tô trazendo... Isso também que foi o que eu... O que aconteceu nessa sexta-feira... Beleza, família? Então é isso... Ahn... Vamos ver que hora que eu volto nesse daily... Só... Isso aí é mais um motivo... Pra que... Vocês confiem... No trabalho do Edu... Então... Vou deixar o link dele de novo... Nas descrições desse vídeo também... Pra quem precisar trocar de adaptação... Colocar a primeira adaptação no carro... Vai lá no Edu... É... Chama ele no Instagram... Edu Adaptações... O cara... Excelente trabalho... Vem até em casa... Vem até a nossa casa... É... Vê o que a gente precisa... Qual a melhor... Qual a necessidade... E o que vai ficar melhor... Pra gente... E ele faz... Fechou a minha família ali... Então é isso... Já já eu volto com vocês... Família... Olha o que minha so... O que meu sogro fez pra mim ali... Rampinha... Pra eu passar sem precisar ajuda... Vamos filmar o lado da parte de dentro lá... Rampo... Pera aí... Deixa eu tentar ligar o flash... Que acho que vai melhorar... Ai meu Deus... Vai... Tô avisando... Tô avisando... Agora eu não preciso mais de ajuda... Um... Tristan ali... A Zecaira... Um... Uh... нд術... F crémei... É a medaude... É a medaude... A medaude... É isso... Fémei... Ve a medaude... O que parece o Altair? Você tá monstro demais! Vamos nessa! Se mant... Vamos chutar! Vamos! Fim! Fim!